Uma não vive sem a outra Se mexer com elas é poucas Uma na defesa da outra Livre, leve e soltas O sobrenome é perigo Nunca andaram nos trilhos Uma é mais louca que a outra Pega a visão que a verba é outra Miga, a gente briga, mas se ama Te amo, piranha Tô passando aí pra gente se arrumar Rolê todo dia da semana Com grono sem grana Se eu der PT, tem você pra cuidar Miga, a gente briga, mas se ama Te amo, piranha Tô passando aí pra gente se arrumar Rolê todo dia da semana Com grono sem grana Se eu der PT, tem você pra cuidar Hum, se ama, piranha Uma não vive sem a outra Se mexer com elas é poucas Uma na defesa da outra Livre, leve e soltas O sobrenome é perigo Nunca andaram nos trilhos Uma é mais louca que a outra Pega a visão que a verba é outra Miga, a gente briga, mas se ama Te amo, piranha Tô passando aí pra gente se arrumar Rolê todo dia da semana Com grono sem grana Se eu der PT, tem você pra cuidar Miga, a gente briga, mas se ama Te amo, piranha Tô passando aí pra gente se arrumar Rolê todo dia da semana Com grono sem grana Se eu der PT, tem você pra cuidar Miga, a gente briga, mas se ama Te amo, piranha Tô passando aí pra gente se arrumar Rolê todo dia da semana Com grono sem grana Se eu der PT, tem você pra cuidar 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 Tem você pra cuidar